Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um jogo aí, curta, compartilhe, se inscreve no canal, vou jogar no gol de novo, dessa vez acertei o foco, acertei o tempo, então vamos aí, tô com um auxiliar hoje aqui, acho que vai dar boa, hein? Defender, mas parece que tem um goleiro reserva, não sei se eu vou ficar jogando no gol, mas se eu for na linha vou ter que jogar pro time oposto, é isso aí. Obrigado. 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 Boa, 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 vamos, vamos Queimou no meio Vamos ver se vai na alta Vai, vai, vai Vai, vai Vamos dar nas costas aqui o laranja Boa 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Aplausos Aplausos . . . Aplausos . . Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, nós é aqui Não é pra cá não Caralho O que é isso? . 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 1, 2, 3, 2, 1 Deixa ele fazer Nossa, velho! Cadê o Brasil? A gente tem quebrar ele agora Vamos lá, não der a cara, se esquece que tem moleque para fazer verdade Vai se esquece, mas Vamos lá, dois, três, vamos lá E aí Vamos lá Vamos! Vamos! Vai Senhor! Vamos! Vai, passei! Tiau! Vem, vem, vem! Vem, vem Uma vez a gente vai dar uma espalteira Aaaaaaaah! Obrigado. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Meu Deus, mais simples. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, Alê. Vamos, vamos, vamos. Vai pesado rápido. Boa! Vai, rapaz, rapaz. Opa! Opa! Experimenta, experimenta Outro marcha, vai pro outro marcha Boa, vai pro outro marcha Boa, vai pro outro marcha Calma, calma Calma, calma Ninguém no vazio Ninguém no vazio Calma Calma, calma 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 Opa! Aê Opa! Aê Opa! Opa! Fazer! Que boa! Opa! Opa! Valeu, valeu, valeu. 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 Valeu, valeu. Valeu, valeu. 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 Tá só indo. Isso aí na frente. Não é fácil. Vai calar aí. Vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 . . . . Vamos lá, vamos lá. 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 Vem. Vem. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vira aqui. Boa, boa. A gente tá no momento, mano. Aparece, aparece. Aparece, toca de novo. Toca. Boa, mano! 3 vezes é grande por isso. É, 2 de meia, 1 de segundo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Volta, volta. Volta, volta. Vamos lá. Boa! Mando! Boa! Boa! Deixa eu me ferrar! Obrigado! Boa! 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 Leandro! Boa! 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 Vamos conversar com a gente! Boa! 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 Padrão, pô! Padreira, não pô! Fumar! Uai! Fiquei! Fala o avião! Vai! Ele não tem nada, ele não nas costas Vai! Caralho, cara! É jeito, Rodrigues! Vai, cara! É! 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 Ah! Ah! Pega a ferra! Não! 1, 2, 3, 2, 3. 4, 4, 4 4, meio Boa, cara Boa 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 Beia Beio Boa 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 Vira, vai até aqui Caralho! Porra, para com isso, mano Não, vai, vai gerar o time Tinha que ter chupado Por favor Aparece, sabe? Ei, vai, não Volta mais Ah Boa, velho Fazer, velho Boa Uau Retro Cadê meu Compla Tate Ah Aplausos Obrigado. 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 Porra. Rafael, bota o marco. Ah, legal. Bota o marco. Bota o marco. Dá uma coleta. Dá uma coleta. Dá uma coleta. Fazer gol no cá, senhor. Esse safado. Tá. Tá na fuga. Pô, a gente tava pegando. Vai pegando. Vem cá. Traz. 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 Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Oxidão. Ohhhh. Não, muito. Vamos pro primeiro. Não, não, não. udentão. Não, não que nem. Não alguma coisa, não. Vai dar certo o tiro, não é o tiro? Porra, você faz? Aí, eu vou sair. Vamos lá. Deixa o bicho, deixa o bicho. Aplausos Aplausos Bem limitor É? Vem Vamos para o meu lado Aplausos Boa Aplausos Aplausos Se pode, vamos levar para o meu lado Vamos ver Clasm Aplausos Atir Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Vamos correr, vamos correr. Vamos, entra! Nossa! Vamos, vamos, vamos. 3x3, 15x3. Sai fácil ali, ó. 1x4, 15x3. Nossa, 3x3. Meu ol API muito tempo, cara. Vai, vai, vai! Éero! Livrar! Opa! 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 Opa, virou! Ah, cara... Opa! Olha! Ae! 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 Caraca! Ae! Achei! Vamos lá fazer! Ae! 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 Toma! Vem! Eu! Ae! 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 Mais um, dois, mais um, dois, mais três Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa! Vamos, vamos, meu! Vamos lá, meu. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, cara. Uhul. Bom dia, boa tarde. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Boa. 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 Boa, boa. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Olha o caça de entrada! Aê! O cara cheio! Ah, chega! Todo mundo indo embora? Acabou! 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 Ah, estou muito ruim ali! Acabou! Bom, galera, foi isso! Dois gols, duas assistências, mais defesa furada! Curte, compartilhe, se inscreve no canal! Até o próximo vídeo, falou! Ai, velho! Estou morrendo! Tchau! 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 Tchau!